Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la ultima vez Ah moleque, mandou, mandou bem cara, galera da Voz, eu sou Leandro Voz E hoje nós temos um vídeo sensacional, estreando no canal Pedro Calais Acredito que ex-vocalista do Lagum, não o conhecia E a galera da Voz, na pauta da galera da Voz, apresentaram o nome dele como uma boa sugestão No nosso quadro Tá No Feed, então tá aí no Feed Pedro Calais Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações Deixa o teu like e o teu comentário, me chama de lindão, com coração, assim, lindão Coração, você não vai tá mentindo e vai tá me deixando mais feliz, cara Dá um elogio aí, é assim que se faz, gente O lindão muda a vida das pessoas E aí quando você chega pra um cantor que é desafinado Você não precisa dizer, nossa cara que top, você é afinadão Não cara, você é lindão, ponto Cara, pô, que legal, não sei o que, sem precisar Sempre acelerando Pra quem quer cantar bonito, a base do canto Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito Corre lá Vamos lá então de Pedro Calais Pô, cara, será, hein? Será, hein? Não, vale a pena voltar do começo, cara Sensacional, cara Sensacional Sensacional, cara Sensacional E ele faz Tem que ter muita coordenação, cara, pra você cantar aqui Eu não consigo fazendo estoque Que coisa difícil, cara E depois ele joga a voz aqui, ó Bessame Joga aqui Bessame Sabe quando você vê a galera dizendo que a voz sai da nuca, sai daqui Sai do peito, sai do subaco É isso, o cara canaliza É isso, o cara canaliza num ponto onde vibra a cartilagem nasal Não é que a voz sai pelo nariz, não é isso Ele aproveita essa vibração óssea da cartilagem nasal E dá essa textura ao som Bessame Ao invés de fazer Bessame Estarei muito longe, muito longe de aqui Que coisa legal, cara Bessame 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 Só tem uma parada aqui Tem esse Deixa a sétima vai maior Numa escala menor É isso que acontece Cai um ré Sustenido na escala de sol É um detalhe muito pequeno Aquela notinha É um detalhezinho Que eu vou repetir pra vocês Não tem como exigir essa precisão do menino Ele foi muito afinado Mas ele foi numa outra nota Essa percepção é lá de trás As músicas hoje não tem mais Esse desenho E aí quando tem O ouvido simplesmente ignora Imagina você Num universo do TikTok Num universo das músicas de 15 segundos Num universo onde as músicas são refrões Só refrões E daí você resolve Estudar como esse moleque Uma música Que é uma das músicas mais difíceis Que existem de cantar Principalmente Pela sua estrutura melódica E o Guri mandou bem demais Mas é um detalhezinho Que é bom lembrar Pra que a gente Continue a trabalhar O nosso grau de percepção musical Que se eu estivesse analisando Um sertanejo cantando Eu nem ia falar isso Eu ia deixar rolar Mas eu tô falando justamente Por causa do potencial Desse cara Cara, mano Cara, ele tirou uma onda, mano Estreando no canal Muito legal, cara Pedro Calais Tá no feed Tá no feed E eu não vou continuar Eu não vou continuar Eu vou parar por aqui Com essa música Porque eu quero ouvir Mais coisas dele E eu não quero Esse cara Do jeito que ele canta Esse nível aqui Que eu já vi que ele canta muito bem Eu quero ver ele Cantando outras coisas E eu prometo Que eu vou voltar Com outro conteúdo aqui dele Se vocês Fizerem com que Esse conteúdo vai pra frente Porque quem canta bem Igual esse menino Merece, cara Esse vídeo merece amanhã Eu amanhecer ele Com 50 mil visualizações Aqui, gente O cara canta demais, cara Não é possível Vocês não vão fazer com ele Igual vocês fizerem No Luiz Miguel, né, cara Eu joguei Lua Pereira Num dia Luiz Miguel No outro Cara, Lua Pereira Moeu Luiz Miguel Em likes E, cara Não é diminuindo Lua Pereira Mas vamos falar De cantor De cantor Que domina a sua voz Cara Luiz Miguel É um dos maiores cantores Do mundo Falando de performance Falando de Conhecimento Vocal Ele é uma referência, cara Pra uma galera Que estuda Como é que pode isso A galera da voz, cara Nossa galera, bicho Vocês são O que que tá acontecendo Com vocês, cara? Como assim? Já vi comentários aqui Ah não Com a gente sertaneja Eu nem clico Pelo amor de Deus, gente Vamos ver essa cabeça, cara Vamos ver essa mente, gente Vamos falar com preconceito musical Eu falo isso aí Para os roqueiros Galera da voz Pelo amor de Deus Não entre nessa besteira, gente Pelo amor de Deus Não tenham preconceito musical Olha o tanto que a gente aprende Ouvindo a galera que canta Desculpa Desculpa ter me alterado Pensa Ó a música A música já vai acalmar E eu vou ficar treinando, cara Vou ficar treinando Que aprendi com ele O meu espanhol é tão ruim Quanto o meu inglês Quanto o meu inglês Galera da voz Eu sou Leandro Rosa E amanhã estaremos aqui novamente Com mais um vídeo sensacional Curte, compartilha e comenta Beijo